Salve parceria, sou a Vina Nave, eu sou a Pepe e tá começando mais um vídeo para o meu canal. Roda a vinheta! Bom gente, isso mesmo que vocês leram no título do vídeo, minha língua é a normal. Se você quer saber o que eu tenho na minha língua pra ela ser tão estranha assim, já vai deixando o seu like, que a meta de likes pra esse vídeo é 80 likes, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, arroba tia.pepe, que eu vou deixar aqui enorme pra vocês e vem conferir o vídeo. Bom gente, vou partir do princípio. Eu não gosto da minha língua, eu odeio a minha língua, eu acho ela muito feia, muito escrota, por isso vocês vão ver que raramente eu tiro foto mostrando a língua. Eu acho que de 19 anos de vida, eu acho que eu tenho duas fotos tiradas com a língua pra fora, é muito difícil. E tipo, eu não conto isso para ninguém, eu não sei como eu tô tendo, criando coragem pra vir aqui trazer pra vocês esse vídeo, porque eu não conto pra ninguém da minha língua, porque fica todo mundo, é todo mundo bom de curiótipo. O que que você tem na língua? Posso saber essa língua? Mostra essa língua aí! Ela tem a língua sim, mostra essa língua pra ele. Mano, eu odeio isso e isso acontece muito. Mas vamos lá. Essa é minha língua. Eu tô com muita vergonha. Eu vou ler aqui pra vocês o que que eu tenho na língua. Eu tenho... Ó, mano, eu podia nascer com uma dessas coisas, mas eu nasci com três coisas na língua. Eu tenho três coisinhas na língua. A minha língua é geográfica, a minha língua é fissurada e a minha língua é dentada, edentada, não sei. Acho que é edentada. Se eu tiver falando errado, quem souber, me corrija. Claro que eu não sou a única no mundo que tem isso, mas eu tenho muita, muita vergonha, muita. Eu acho que eu sou meio retardada, mas sim, eu tenho muita vergonha. E eu vou ler pra vocês a língua geográfica. O que é? É uma condição que provoca manchas inofensivas na língua, deixando-a com pontos isolados, lisos e vermelhos. É uma doença crônica que pode durar anos ou a vida inteira. Eu acho que no meu caso vai durar a vida inteira, porque faz 19 anos que eu tenho a língua geográfica. Faz 19 anos que ela não diminui, nem desaparece e ela continua aqui. Então, é umas manchas brancas. Se vocês quiserem saber mais, pesquisem aí mais a fundo. Não dá pra ver as manchas. Geralmente, quando eu tô com problema de garganta, as manchas aparecem muito, muito, muito. Vou mostrar pra vocês. As manchas são bem pouquinhas, bem pouquinhas mesmo. Agora, vamos pra esses cortes que eu tenho na língua, ó. Aham! É muito. Olha, aí quando eu faço assim, ó. As pessoas se encantam. Elas ficam, nossa, faz de novo! Eu fico, meu Deus do céu! Mas vamos lá. Vou falar pra vocês mais ou menos o que é uma língua fissurada. As fissuras na língua podem ter de 2 a 6 milímetros de profundidade. E não tem uma causa específica. A língua fissurada é uma característica genética. Só que assim, nem meu pai, nem minha mãe tem língua fissurada. Então, provavelmente, assim, a família da minha mãe ou do meu pai, tipo, meus avós, meus avôs, sei lá, devem ter tido. E pode ser observada desde criança. E sim, desde criança eu tenho a língua fissurada. Quanto mais você envelhece, mais as fissuras vão aumentando. Então, me ferrei. Eu já tenho vergonha na minha língua. Imagina eu lá com 96 anos com a língua mais fissurada ainda. Terrível! Também eu sinto muita dor na língua quando eu como algo picante. Por exemplo, sabe aquele chiclete plutonita? Então, se eu como ela, ela começa a arder abacati também. Se eu como muito abacaxi, começa a arder tudo minha língua. Aí eu tenho que parar. Isso é uma coisa muito ruim porque, uma, eu adoro plutonita. Segundo, eu amo abacaxi. Gente, tudo que é picante eu adoro. Quando eu tô comendo torcida de pimenta, eu como um... Eu fico assim... Porque arde demais. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas arde mesmo. E a minha língua também é edentada, dentada, não sei qual é a palavra certa, porque no Google tá as duas. Edentada quer dizer que eu tenho a marca dos meus dentes em volta da língua. É horrível, é feio. Eu conheço uma menina com a língua edentada, só que ela só tem a marca dos dentes. Ela não tem língua fissurada, ela não tem língua geográfica, só mesmo a marca dos dentes. Mas eu, maravilhosa, sortuda, tenho três coisas na língua. E ela é bem assim. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. É a marca dos meus dentes. Bem feio, né, gente? Pelo menos eu acho bem feio. Não queria ter. Queria ter uma língua normal. A minha é normal, entendeu? Mas um pouquinho fora do normal, ué. E por isso, eu odeio. Eu odeio tirar foto, eu odeio que fiquem perguntando. Mas é isso mesmo, ué. Eu só queria gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho da minha língua. E talvez eu me liberte um pouquinho e comece a tirar foto mostrando a língua. Eu deixe de ter vergonha depois desse vídeo. Porque eu sei que não é só eu que tenho a língua assim. Eu sei que muitas pessoas... Eu não sou a única, entendeu? Não sou a única. Muitas pessoas no mundo tem essa língua e, tipo, elas devem cagar e andar. E eu não. Eu me importo muito. Muito com a minha língua. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like. Deixem sugestões de vídeo. E é isso aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Ma-oi!